Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos! Ora, hoje temos mais um episódio da Hammerick, no último episódio ficámos aqui em baixo, estamos a tentar descobrir a entrada para o castelo, vamos acho que apanhar aqui um túnel, depois temos que fazer qualquer coisa lá dentro, ainda não sei, a história nos dirá. Pessoal, agradeço os vossos likes que tenham estado a dar aí nos vídeos, temos tido cada vez mais, partilhem o vídeo, conversem aí com os vossos amigos, para ver se a gente cresce aqui a comunidade, já temos mil e poucos. Vamos tentar subir aqui mais um bocadinho, o que é isto? Look at the Hammerick taking on the twist Donald. Ok, vamos subir mais um bocadinho, a ver se conseguimos trazer aqui outro tipo de jogos, eu não sei se vocês querem outro tipo de jogos, aparentemente estes, assim, de uma gama mais baixa vocês têm estado a gostar, mas se preferirem outro tipo de jogos, é só uma questão de deixar aí nos comentários. Ah, ok, ok. People say, ah, é isto? Normal folk, mas, we, is the one who survived the twisted tunnels. Baldwin, is the death trap? Baldwin, I have to the boat say you're dead. But you're not afraid, we are. Are we? No, we are, are we? Don't worry, passamba, and the book will protect us. Ok, Goblin, Baldin, don't move. Am I done, am I put in here? Did you see that? Celena didn't say goblins were common on these tunnels, and she was right, Baldwin, we have to be extra careful. You know what? We'll go back to our... We will storm the gates in hours and minutes. You are going to leave me here? You're the hero, right? You can do this. Um troço do carassas. I hope so. Ok, amiga, vamos embora. Hey, 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 hey. I'm simbara, she gets comida. Ok, I'm slack. Bars from the blast of the underground earthquake parts are melted care. The cave-earth goblins can be fought inside the mountains. Must have off the bombs. Bombs? Bombs? Oh my god. Ok. Master of the bombs. Vamos a que peña a bomba? Yet. They've freezed. Ui. They've freezed. Gold. Gold. Heart. Pois, pois, now. Carassas. What do I have to do? From the blast of underground earthquakes, of the heart melted care, the cave-earth goblins can be found inside the molten master of the bombs. Yet. A freezing gold. Estúpido. 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 Ok, tem que tirar o que a bomba por aqui? Não? Então é o que? Mesmo lá para baixo? Como é que vou fazer? Freezing by the gold. Ui, espera. Estão passando a que pode estar a merda no mal. Ha, 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 ha. Goblin sandwich. Ok. They ward into the bits of a rune Markerbrox riddle. Então posso apenhar outra bomba para tirar aquilo ou não? Ok, vamos ver. Vamos ver. Kaboom. Ok. The Hell Goblin were fearless. You leave with the bombs. They mark it behind the hammer. They had so big that the mine. Ui, já fiz merda. Ah, I think so happy. Oh, no, hold. Então, como é que eu faço isto? And the ceiling. Ah, posso. Esse cara tem que tirar do contrário. Hum, não parece bem. Well, treme and the ceiling fell under the floor. Poxa, teoricamente é mesmo isso. Caras, nesse é um móvel. Um, 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 um. Ok. Vamos lá, tentar. Vamos, 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 vamos. Oh, oh, foi, 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 foi. Fiz nada lá para fazer isso. Healing for honor Harbor for honor. Ok. Não era simples, vamos ver o que há, as voltas e voltas e com esta merda. Então. Ah, tem que ficar a pressionar, porque eu pensei que não dava. Ok, já percebi. Não posso largar logo, é tipo assim. Hum, depois tem que ser rápido, que eu vou no quê e blá. Brant had to crash by the rocks. This mine collapsed at a lack of support. And with him the natural columns. Ui, tá aqui, vai, 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 vai. Cosa, desfora, 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 desfora. Oh, cara, essas columns, columns, persiste columns. Não columns, persiste columns. Ok. Bora, 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 bora. Ok, boa, boa. Sim, followed up for hand, had to put, not to crash by the rocks. The mine was knocked out of the rock, off with support. Support? Será que é support? Ah, boa, boa. Isso. Bem, 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 bem. Não é difícil esta merda. Faltava ali o dedo a fazer a pressão para atirar a porcaria da bomba, pá. A gente carregava só uma vez, aquilo atirava e arrebentava-me logo nas mãos. Estúpido. Ok. Your act made my soldiers cry. Shish. But I was telling jokes. There is no room for children for a funny and funny cow. That fall wasn't enough to kill him? How about that? Are you hurt? Does it no matter? I was just a failure. I'm fake. I'm an unfunnest jester. An old kid. Now my bones are broken. I will not forget it for the grownness, too. Come on, buddy. Come on, buddy. Don't be something to hard on yourself. I'm here. I'm sure you're funny. Let me help you. Let me help you. Get your own feet. My legs are already on my feet. But you cannot help me be a topic. Oh, Masamba, you are your pee. You know her? She was keeping in the cage for a place in the oil freak. I used to do a fish shark, do you not? I could never catch them. But she do get the nice mail. Well, it's nice to know that she doesn't hit everyone. Let's heal your friend, Masamba. He has a libelie and active performance until sickness attack. Doctors tend to recommend food with high concentration of salt, or salt, tiramisu salt, and citrinus fruits, but sure remedy as lich, and they stuck the buckets. Okay, buckets of will of hill. Okay, we are here in the buckets. Let's put citrines, no. Let's put salt. Good. Now fruits. Should you remember the lich? They stuck the bucket of hill wood out of the chest. Okay. Don't touch them. Don't touch them, no. Don't touch them. Here they are. This guy has to do with... Wait... Pocket. Lichs? Eeeeeeem. You've got... The second bucket of hill. Of hill wood. Blood, no. Okay. We have the bucket with lichs. Fruit. Not too. Cidrines. Isto também não é só o sal? High concentration of food Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui Doctor, posso ir buscar um Doctor? Tier performance active and level Ok, não Então podemos ir buscar The Doctor tem de recomendar food With high concentration of salt And citrins fruit Mas eu não tenho cá nada de citrins Não dá para puxar nada Isto será? Mas acaso não deu Ball Liches Ok, elas estão lá dentro Blood Agora bucket Vamos buscar antes que ele morra O sal Faz afastar isso Será? Caramba Isso é o que é que vocês vão morrer Vamos, 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 vamos Oh que estúpido Oh que estúpido Que caramba Que caramba Oh que merda Já foram, hein? Já foste, não é rapaz? Pois Digo eu Digo eu Digo eu Se você vai ser Hahaha Toma Ah, gasta gasta Deixa passar Certa com tintin Dia até Please Twist the pain Mix in a calderon Go Go to bill Ok Put bill For Calderon Not a common Not a common Sheep bill Pepe seeds Pepe seeds Pepe seeds Ok Pepe seeds Ok Oatmeal For mara seeds For mara seeds And a handbrake seed After this Apply the plaster Mode With the patient Is sedated Vamos jogar Vamos jogar Temos que ir lá cima Então fizemos Go to mid Second No? Ok To ease the pain Mix in a calderon Go to bill Ok Temos esta manda Not a common Sheep bill Pepe seeds Ok Not a confuse with fumara seeds And a mid rock Twist Ok É isto After this Ok É mesmo esta manda Então Temos os 3 Clicamos aqui Fixe Já temos então aqui a poção Poção mágica Mágica Or Plaster Mold X After this Glide Plaster Mold Claster Mold Claster Mold Claster Mold Claster Mold Claster Mold Claster Mold E Vamos aplicar isto Nas pernas As pernas Claster Mold Claster Mold Claster Mold Claster Mold Claster Mold Está feito Porque agora agora, aparentemente, já consegue andar né? Então, o Kramsch Kramsch bem Kramsch muito bem Bem-vindo! Isso foi incrível! I can't walk again! Thank you, young warrior! Not at all! You should probably leave Townville! There might be trouble tonight! What kind of trouble? Some friends of mine are here test King Udov and they are not expecting him to be peaceful! Then I can't have to come up! I've performed in a cast my whole life! I know all the inner chambers and a secret passage Finding Udov wouldn't be easy! But if you get into the castle tonight during the Unification Ball Day Ball, first you have to look at a part of a Nobleman Hmmmm Tempo schifstit Rigore Senore Pois, qual é a seguir? This is great information! Thanks! Ok! He comes upstairs! Tesseltown! Return to my other addition! The problem is waiting by the third ground bridge for me to open! I've got to find a way! Hello! These potions in the game could be useful now! Where are you going, beast? Ok, fish! Ok, fish! Well, you should come out to do this, fish! Ok... Stop right! Here you are! Ok... That's the... 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 Hello there, sir! I'm sorry about the horses! It's my first day and my horse feeding job! Goddamn act! I know you are! You're the scribe from Sinisa! I don't know how the commander got off of the world warrior book! But you will pay for what you've done! Your leg is healing well! Like it was never broken in half at all! Are you sure you can come to agree? Shut up! My dragon will snap you in two! Prepare to die! Opa! I have to fight again with the guy with the dragon! That's funny! Hey! But now it's here! In the new chase, you have to be gun the crossbow! Ok! Heroes? Ah! I got it! Fireballs! Goddamn! I didn't hit fireballs! Ui! O que é que quero aqui? Is there enough to expose the weak point for enough time to damage? Ok! Sim! Arrows! Ok! Agora, fireballs! Então não apanhas fireballs? Close! Ui! Que ca merda! Ah! Ok! Aquilo está-me a dizer o que é que ele vai fazer! Ah! Depois tinha que apanhar aquela merda! Encharted! Ok! Ok! Bom 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 bom! Point of time to damage! Tá bem! Agora, precisamos de arrows! E mais machetinhas! Fireball! E claws! E then fireball! Fireball! Claws! E através fireball! Claws! Hahahaha! Vamos apanhar isto? Não percebo! Cris! Cris! Juntosinho para ti cabrão! Joins! Vamos! Casas! 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 Não há casas! Não há casas que eu disse! Tanto tempo, para passar por bocadinhas casas! Tão! 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 Eu sei que eu tenho que fazer essa merda na mesma, não me digas, não me digas Não me digas que eu tenho que fazer também, join, para passar as casas Ui, o que é isto? Eu já tenho que mudar de estratégia, sete a roda em fogo e flui Como é que eu faço? Ele tenta fazer dano com direitos de fogo? Toma, toma, Terrors Ok, Fire of Pillar Ok, tá, vai, Fire of Pillar O que é o Swap? Tui, Coroços Fito a mãe Já posso atacar agora? Toma, toma É só saltar para atacar uma vez, é só cagando a merda Ok, Haros não precisa, mas tudo bem E só temos um, pá Fire of Pillar Ok, Pilares de Fogo Portanto, temos que saltar Fui, em escaman do rabo, saltar Oh, caraças E saltar Oh, 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 oh Abri, abri o coração para mim Toma Oh caraças, nunca mais morres Haros não precisa, mas eu apanho, eu gosto de ter as 50 contas máximo Mas não apanho nada Apanho, apanho Fire of Pillar e a fazenda de neve agora temos um pilar fogo pisal da outra vez fireball e swap como o dragão que está com ele novamente para atacar e ele tem a chance de atacá-lo e o matá-lo hahaha o maior que eles são os caos muito bem o 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